Olha, a primeira coisa que eu quero falar sobre estrutura de contratos na consultoria ambiental é que não existe um padrão que você obrigatoriamente tem que seguir. É igual uma elaboração de uma proposta. Não existe um padrão. O que existe são técnicas que você executa e que tendem a dar mais resultado. Qual é o resultado de uma proposta? É você ter o aceito daquela proposta. Então, a forma como você apresenta uma proposta vai interferir, vai afetar diretamente no que vem depois, na resposta. Então, a gente tem uma estrutura que tende a dar mais resultado e formas que tendem a não dar tão bons resultados. Na mesma forma, é um contrato.